E aí meus queridos e amados irmãos, tamo nós aqui mais uma vez com o nosso projeto do podcast, eu e meu amigo Micaelson. E aí meu irmão, tamo junto mais uma vez, né? Tamo junto mais uma vez. Você tá bom? Bom. Você também? E gordo. E hoje nós estamos só, né? Temos outro gordo. Meu amigo, meu primo, cantor Hélio Tubueno, internacionalmente desconhecido, no Brasil todo. Meu jovem. Prazerzão, viu? Tamo aí. E eu já quero pedir pra você, antes de você se apresentar, falar um pouquinho do seu, eu quero pedir pra você cantar. Mas já? Já. Então vamos lá. Mas lembrando que tem um tocador também. Ah, tem um taca. Tacamini aqui, Marcelo Tacamini. A câmera desligou, né? Desligou? Desligou. Não. O Marcelo Tacamini. Daqui a pouco ele aparece nas câmeras, hein? Nós arrumamos um jeito. Certo? Então começa aí, Hélio Tubueno. Canta aí, é uma moda pra nós. Vamos lá? Nada sou ele. Nada sou ele. Vai cantar em François. Rapaz. Nada sou. Quando eu estou no meu natural. Nada sou. Sem as misericórdias de Deus. Nada sou. Se a mão de Deus não me segurar. Se a mão de Deus não me segurar. Sei que sou. Sem te sofrer com o som inseguro. Folha sempre. Sem rua elevada pelo vento. Nada sou. Deus me abençoe. Deus me ama e ele cuida de mim. Me achou na escuridão e trouxe pra luz. Transformou e ele fez na minha vida morada. Nada sou. Nada sou. Deus entrou na minha vida e é o meu tudo. Vencedor. Apenas vaso. Mas cheio de ilusão. Apenas um instrumento usado por Deus. Apenas servo. Pronto a obedecer. Vencedor. Mas a glória é de Deus. Nada sou. Sem as misericórdias de Deus. Nada sou. Se a mão de Deus não me segurar. Sei que sou. Sem te sofrer com o som inseguro. Folha seca. Sem rua elevada pelo vento. Nada sou. Deus me ama e ele cuida de mim. Me achou na escuridão e trouxe pra luz. Transformou-me e ele fez na minha vida morada. Nada sou. Nada sou. Deus entrou na minha vida e é o meu tudo. Transformou-me e ele fez na minha vida morada. Nada sou. Deus entrou na minha vida e é o meu tudo. Nada sou. Nada sou. Nada sou. Um zero na frente dos dois. Oxe. Os dois anos. Tá bom. Tudo improvisado aqui mais uma vez o nosso retorno. Confere aí ver se tá tudo certinho aí meu diretor. Nosso diretor mais uma vez aqui é o diretor mais bonito do Brasil. Qualquer hora ele vai aparecer aí também. No escuro em nome de Jesus pra não estragar nenhum equipamento. Manda mais uma pra nós aí. Já? É. Manda mais uma. Pode puxar. Manda. Tá bom demais. Tá bom demais. Vai lá. Música do Papito né. É. Seu pai. Inclusive você tem uma história com ele né. Sua inspiração alguma coisa assim. Não tem pra contar? Eu sei que você tem. É. Seu pai foi uma inspiração pra mim né. No início. Pequenininho lá. E me chamava de Torinha né. Porque. Sei. Triga da oposição. Só. Mas eu falava que quando eu crescesse né. Eu queria cantar igual a ele. Isso aí cresceu? Se ele cantasse. Se ele cantasse um inacional ficava bonito né. Nossa deu até o olho. Tanto que. Que a unção fazia diferença né. E. Eu falei pra ele que eu ia gravar e ia gravar. Eu queria ser um cantor igual a ele. Eu quero trazê-lo aqui ainda. Já o. O terceiro podcast não é grave. É o terceiro que nós falamos que nós vamos trazê-lo aqui. Pois é. Mas ele ia ser o primeiro? Não. Mas como é que faz o homem só vive na roça agora? Não. O culpado. O culpado. E não. E ele canta muito bem. Hoje ele canta muito bem. E ele fala que não canta nada do que cantava antes né. É. Te divino. Eu só falo te divino. Mas é. É excepcional o jeito dele. Ele canta demais. Principalmente o jeito que ele. Ele leva a palavra. É muito bom. É. Isso aí cativa a gente. Pra você ver. Eu era pequeno. E pra chamar a atenção de criança tem que ser uma coisa muito. E ele conseguiu. É. O jeito dele ser. Chamar. Chamar. Chamar a atenção. Isso. A atenção dele pra você né. Exatamente. Eu só queria ficar. Quando eu era pequeno eu ia muito pra casa deles né. Porque eu queria ficar perto né. Sim. E sempre quando eu falava que queria gravar ele. Me incentivava. Esse hino aí inclusive eu acho que é um dos que você já comentou né. Eu nunca ouvi o hino. Fogo eu falei que eu ia te mostrar e não achei. Eu nunca ouvi esse hino que você vai cantar agora. É aquele que você gravou né. E esse hino é antigo né. Bem antigo né. Ele me mostrou. Acho que foi um dos primeiros que ele compôs depois de Crente. E eu falei pra ele. Ih aquele hino. Não. Peraí eu vou te mostrar. E aí eu falei. Eu vou gravar esse. Tivei a oportunidade eu quero gravar ele. Bom demais. Canta aí pra gente ouvir. Pra gente conhecer. Eu mesmo não conheço. Eu posso fazer esse enquanto prazer? Sei não irmão. Não estraga. Não estraga não. Não estraga não. Tá bom. Mas canta. Pode cantar. Não. Não quero saber nada maior. Quantas lágrimas rolaram dos teus olhos. Quantas noites solitárias sem dormir. Madrugada de aflições e desespero. E um desejo incessante de sumir. Quantas noites de agonia e desalento. Tu pensaste em tirar a própria vida. Coração amargurado no teu peito. Procurando a solução. Outro jeito. Um escape. Uma porta. Uma saída. No fundo do poço. Estava sozinho. Não tinha um abrigo. Uma faga. Um carinho. Não tinha ninguém. Pra lhe oferecer. Uma mão amiga. No fundo do poço. Estava sozinho. O peito rasgado. Uma alma ferida. Já sem esperança. Somente esperava. Um milagre em sua vida. Jesus chegou. Entrou no coração. E jogou fora a negra solidão. Canta aí. Uma vez a esperança. Vai. Eu não lembro a lembra. De um vaso velho. De um vaso velho. Fez um vaso novo. Jesus chegou e trouxe a alegria. Da noite escura fez raiar o dia. O que era treva se tornou em luz. Tudo mudou quando chegou Jesus. Tudo mudou quando chegou Jesus. Eu compus um só. E foi só pra conquistar a minha mulher. E eu nem lembro mais. Não trechinho. Não foi meu bem. Meu bem tá aqui. A gente era jovem. Tava num retiro de jovens. E aí como eu vi ela. Falei. Vamos compor um hino aqui. Aí eu chamei ela pra compor também. A gente compôs. Cantou no dia. Não lembro mais nada do hino. Não trechinho trechinho. Nada nada nada. Você lembra? Não lembro. Não lembro. Mas deu certo. Tô casado. A missão foi compreida. Pela música né. Pela belezura. Mas é uma coisa difícil que eu acho a compor. Nossa. Difícil demais. Já eu acho interessante que o Samuel é bom pra compor. Tem várias composições boas. Tô de oi numa aí. Daqui um dia eu pegue ela. É isso aí. Vamos combinar aí. Qualquer 10 mil. Eu sozinho não posso né. É não. Essa mesmo né. É o que você canta. Fazer graça. É difícil caminhar. Essa mesmo. Essa é a minha. É top. Vamos conversando aí. Vamos lá e negociei. Eu tinha 18 anos de idade. Eu chorei mesmo. Deus me dá esse presente de aniversário. Deixa eu compor uma musga. E aí um dia eu tô escutando lá o Whindersson Nunes cantando. Eu falei assim. Eu vou tentar compor. Eu quero ser igual a esse menino. Aí peguei um papelzinho. Comecei a escrever. E saiu uma musguinha. Ela se eu for cantar aqui agora. Não lembro não. Era sorrir é bom. É. Sorrir é bom. Nananananana. E o coração. Era legal. Mas não adianta. É inspiração. É redondo. Aí você vê uma música que é bonita. A letra é muito bonita. Igual a Girassol né. Que o Whindersson mesmo compôs. Você falou tudo. Não acho não. Eu acho bonito. É muito inspirador. Então assim. É questão de inspiração. Tô brincando viu. Eu acho bonito. Eu não tenho inspiração pra compor nada. Mas o. O Divino. O Ti Divino. Não. Ele deve ter mais de mil músicas escritas. Ele. 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 Foi um dos incentivadores do meu CD Você já tem quanto tempo de... Assim, que você lançou o CD Tem quanto tempo? Que eu lancei mesmo já tem uns dois anos Mas você canta desde pequeno? Ah, desde pequeno Mas quem foram os cabeças disso Foi ele e o Davi França Um combinou com o outro lá E me chamou pra ir lá resolver não sei o que E chegou lá e fizeram a surpresa pra mim Aí era pra ser duas músicas, ficou quatro Foi pra seis, aí fechamos com oito Não sei como, mas o CD saiu Tudo musical E pra falar a verdade Não gastei um centavo Assim é melhor ainda, né, João? Não, é Eu gosto daquela Meu bem Não tem a meu bem? É meu bem Mas você sempre quis ser cantor De inspiração pelo seu pai, né? Mas só por esse motivo mesmo? Foi, tipo assim, eu tinha vontade de cantar, né? Mas cantar é diferente, né? Mas assim, você sempre cantou mesmo? Ou você tentava e com o tempo você conseguiu, aprendeu a cantar? Porque eu, por exemplo, quando eu era... Tinha um lado dos meus 14 anos pra trás Eu abria a boca pra cantar e meu pai mandava eu calar a boca E quando eu não calava ele me dava uns tapões nas costas Era sempre assim, porque eu não cantava Aí eu falava assim, mas eu vou aprender O teu pai vai ver esse negócio depois E ele vai concordar, porque é barratinha mesmo Nossa, dentro do carro, aquela viagem maravilhosa Ele e minha irmã cantando Até minha mãe Meu menino hoje Nós tava vindo de viagem Ele cantando em inglês lá Não, era eu, minha irmã, minha mãe E meu pai Aí tudo dentro do carro Viajando e cantando E eu queria cantar também Todo mundo cantando bonitinho Minha mãe, minha irmã e meu pai fazendo primeira e segunda voz E eu começava a cantar Minha irmã já olhava assim Com aquela cara de anem, pelo amor de Deus E a irmã dele canta muito Nossa, ele canta Eu queria que minha irmã seguisse Né, uma carreira de ela Cantora Se fosse Não, ela canta muito Mas quem diz que ela quer Ela é mais vergonhosa que eu E olha que eu sou demais Nossa, e ela é vergonha? Não, e ela tem E ela, além de cantar, ela fala bem Eu, se eu vou no microfone lá pra falar alguma coisa lá na igreja Eu canto já errando a letra porque eu esqueço É, eu pegar no microfone eu esqueço a letra E se eu for falar alguma coisa eu gaguejo E eu ainda tento E eu, teve uma vez que eu tava tão nervoso Que eu falei Só dos irmãos com oportunidade Não, é Agradeço os irmãos que eu patissei Já foi É isso aí mesmo, né? É o clássico do Nervozinho Mas eu era naquele tempo que Tinha aquelas irmãs do Coque As irmãzinhas Sim Reteté Glória E aí entregava recado pra pessoa do lado E eu do lado, né? Ó, você vai ser um cantor E eu falei Pô, mas eu aqui queria ser cantor O cara nem tchum Pegou minha vez E aí eu chorava querendo cantar E no... Mas É isso que você falou É interessante Já teve algum Chegou Entregou a mensagem de Deus E já cumpriu na sua vida? Já Aí teve uma vez que Uma irmã chegou e falou Ó, você tá orando demais Pedindo Chorando demais Deus mandou você comprar um CDzinho Um CD não Naquela época era fita, né? Do Mato Nascimento Que você já pode começar a ensaiar Aquelas fitinhas cassete? Você falou disso aí Eu só lembrei de uma coisa Mas quando eu era menino Pegava as fitas do meu pai tudinho E gravava por cima Você fez isso quando menino? Eu fiz isso demais Meu amigo Não podia nem mexer no treino do meu pai Porque você não apanhava mesmo Eu gravava muito rádio Você tinha como colocar rádio Pra gravar rádio Isso, isso Regravava tudinho em cima Não tinha como baixar, né? É Mas é uma fase boa Interessante De ser que você tá falando Quando Deus cumpre a promessa Você se lembra da promessa, né? Na hora Que acontece Você lembra Não, mas há tanto tempo atrás Uma irmã chegou e falou isso Comigo já aconteceu também Pelo fato Que eu não sou daqui do Goiás Eu sou do Piauí E eu me lembro Do motivo de eu estar aqui hoje Não foi por escolha Teve uma vez Que uma irmã chegou Um irmão chegou E falou que eu sairia do Piauí E eu nunca Nunca passou pela minha cabeça De sair de lá, né? E hoje estou aqui E não Às vezes não é da maneira Que a gente imagina Tem um povo gritando lá Daí deve sair, né? Mas Deus ele é fiel demais Nas promessas dele Muito fiel Muitas vezes não acontece Porque a gente não se coloca Não se posiciona nisso Isso Eu congreguei 19 anos Numa igreja Estava Ou seja, eu cantava Porém Não vivia Como aquilo Como cantor Como Não levava a palavra de Deus Eu queria só cantar E sair pra fora E beleza Era procurar as irmãs E os irmãs Fazer outras obras Só falar em línguas na época Entende Mas Só cortar você Deixa assim mais Pertinho da boca Assim só um pouco Então assim Fica bom Aqui o diretor Fala comigo também Fala comigo aí O que eu tava falando Meu Deus Esqueci Só saia pra bagunçar É verdade E aí eu congreguei Na igreja De 19 anos E não tinha Essa experiência com Deus Eu Vi o povo Receber o batismo E cantar Mas não tinha O encontro com Deus ainda E mudei de igreja E foi uma fase Que me perturbou muito Que eu não tinha Tava sem dinheiro Sem nada Onde praticamente A mulher que sustentava a casa E foi quando eu encontrei Com Jesus Pessoalmente O meu pastor O pastor Natal Me ensinou o caminho da oração Porque eu orava Na hora de dormir Na hora de levantar É a igreja onde você congrega Eu orava pra dormir Mal Orava E orava pra Pra levantar Só pra manter a rotina Aquele costume E É interessante Que quando a pessoa Tipo assim Vê você com problema A pessoa fala assim Ó Você tem que orar Você tem que resolver Esse negócio E vai orar Mas é muito difícil Encontrar uma pessoa Que fala assim Vamos orar Eu tô contigo Que hora que você quer orar É de madrugada Vamos orar É muito difícil Alguém querer levar É Levar um problema Que não é dele E o meu pastor fez isso Ele falou Vamos orar Vamos resolver esse negócio aí Aí ele me chamou Pra ir no monte Falei Rapaz Tem Eu tenho uma birra De quem vai pro monte Só tem Parece que só tem Doido Só molecagem Não E tipo Você pensa assim Ó E Deus fala Por que não pode falar comigo Por que que eu tenho que ir Aí Interessando um monte É o sacrifício Aí eu falei assim Eu vou porque O pastor tá se sacrificando comigo Eu vou lá Não vou Fazer isso com ele não Aí fui E realmente Ele falou Faz um propósito com Deus aqui Eu fiz um propósito com Deus Lá de uma semana Foi eu e um amigo meu Ainda levei um amigo meu De lamburja Aí ele Bora Vamos ver esse trem Presta mesmo E aí a gente foi E no último dia Foi interessante Que o pastor Tava do outro lado do monte E ele não tinha visto a gente ainda E ele A gente tava orando E um dia antes Eu tava orando Falei pra Deus assim Eu quero ver se o senhor Tá nessa parada aí Será que eu não tô com Doideira não Eu quero ver se o senhor Responde mesmo Mãe Eu quero ver se a árvore Balanga Se o vento sol pra lá E eu quero ver alguma coisa Aí Aí foi pra lá E chegou no dia Eu fiquei olhando Alguma coisa Tem que acontecer aqui Mas nada Não aconteceu nada E aí a gente orando Orando Ficou mais ou menos Uma hora lá E nada Aí eu falei Rapaz Eu tô fazendo papel De menino aqui O que que eu Vou querer mandar Em Deus agora Aí eu falei Pro amigo meu David Falei Bora Vazar daqui Já tá na hora Embora Aí na hora Que a gente Foi orar Pra encerrar O período A gente começou A chorar E não parava Começou a chorar E chorava E abraçava Um outro E foi uma coisa Que eu nunca senti Na vida Foi uma coisa Muito boa E aí a gente Ficou ali Mais ou menos Uma meia hora Chorando Chorando mesmo E aí Quando é fé Eu limpando Os olhos Vi um vulto Vindo de lá pra cá Aí Quando eu consegui Abrir o olho Assim Era o meu pastor Aí Chegou com o fôlego Cansado Aí ele falou assim Meu filho Eu falei Ô pastor Que dia que acaba O seu propósito Sua campanha Eu falei Encerra hoje Ele falou Não Hoje foi o primeiro dia Hoje é o primeiro degrau Deus manda te falar Que você pediu pra ele Pra responder você E hoje ele tá te respondendo aqui Que isso aqui Não é molecagem Não é meninice Que a partir de hoje Ele quer um compromisso Com você Você vai tirar um tempo Pra ele E você vai ver O que ele vai fazer Na sua vida De lá pra cá Como se diz Eu tiro um período Todo dia E isso tem feito Uma grande diferença Na minha vida Você tem quanto tempo já? Isso já vai fazer Uns quatro anos E começou De uma forma Que você não acreditava Não acreditava E foi surpreendente A forma que As coisas foram acontecendo Principalmente desse CD Começou de sair E foram acontecendo Uma coisa com a outra Assim Quando é fé Aconteceu o CD E eu uso Eu fiz um propósito com Deus De levar a palavra dele No meu trabalho Eu mexo com a autoescola E fiz um propósito com Deus Falei Deus Toda pessoa que entrar Dentro desse carro aqui Ele vai ouvir o do Senhor Ele vai ouvir Mesmo que não queira Ele vai saber Que eu sou crente E eu vou falar do Senhor E isso tem feito Uma diferença muito grande Porque hoje Tá tendo muita Muita crise, né? A pessoa muita batida Exato A pessoa já entra Dentro do carro Angustiada Principalmente a autoescola Mostra angustiar a gente Eu tenho que trabalhar O emocional da pessoa Primeiro Pra depois começar a dar aula Porque senão não rende Isso Então eu tô É É É Extraordinário o jeito Que Deus faz para mim No caso Você começou a viver Na dependência Total do Senhor, né? Dependência total E Como se diz Foram O meu trabalho Hoje São dos Pela graça de Deus Bem requisitados Por causa disso Porque a pessoa fala assim Não vai com o Hélito Ele ora pra você Amém Não, é bom demais Ele ainda ora pra você E ele vai te ajudar demais Não, eu tenho medo não Mas vai com o Hélito Que ele ora Eu tiro um período Todo dia Aí Eu tô orando agora Às três da manhã Então eu já mando mensagem Pros alunos Ó, eu já falo Ó, você vai receber a mensagem Aí já mando Estou orando por você Nesse momento E é interessante Que você vai influenciando Pessoas que não sabem orar Sim Que vai confessando Pra você, né? Ela costuma Já costuma mandar mensagem Pra você Estou orando por você Olha aí Que maravilha E aí vai virando aquela corrente É muito interessante O jeito que Deus tem trabalhado Na minha vida Através da música, né? E do meu trabalho Sim Muito interessante E você falando que Depois que você passou a orar mais Tirar um tempo pra Deus Você passou a viver Na dependência de Deus Mas Acaba que nesse momento A vida da gente aperta Muito mais em outros quesitos também A sua também apertou assim Financeiramente Alguma coisa assim Ixi Teve um dia Que eu já estava nesse momento De oração E sabe quando você está orando E Deus Sumiu do mapa Você fala assim Sem me abandonar Na chapada Eu estava dependendo da mulher Estava trabalhando Na escola Porém estava dando Duas, três aulas por dia E E o homem Ele sente Essa pressão, né? Porque o homem É a responsabilidade Ao cabeça da casa, né? Então ele tem que Exercer essa função Pelo menos O que o povo fala, né? Passar num carro de som Aqui agora pertinho É, já está anunciando Nós aí E E Teve uma época Que eu estava desse jeito Chorando Pedindo a Deus Pra Pra me ajudar Que eu Estava sem dinheiro mesmo Só a mulher O dinheiro da mulher Lá em casa E Deus não falava Com mim Nem a pau E o dinheiro assim Era só pra se sustentar mesmo Só o dela mesmo Só o dela mesmo E isso me envergonhava muito E eu tenho um costume A gente tem um costume Todo dia De Orar com o meu menino Pra dormir Ele era menorzinho Tinha três anos Dois anos e meio Por aí Hoje ele está com seis Vai fazer sete Passa E aí ele Aí ele Ele dormia No meio da cama Da gente E quando ele pegava No sono Eu pegava ele E levava pra cama dele E aí Nesse dia não foi diferente A minha esposa Já estava dormindo Porque ela trabalhava No dia, né E eu ficava mais com o menino Trabalhava mais pouco E eu comecei A orar com o meu menino E tal Aí ele orou E dormiu Aí naquela hora Rapidinho Ele já começou a roncar, né Aí eu comecei a prestar Orando Mas estava prestando Atenção no menino lá, né Aí vai batendo Aquela depressão Aquela coisa ruim Porque você fala Olha, o menino depende de mim E eu estou sendo um mute aqui Aí comecei a falar besteira Eu falei Jesus, o senhor me abandonou mesmo O senhor fala que é presente Eu estou orando Estou buscando E o senhor me abandonou mesmo O senhor vai me deixar Aqui na chapada E aí orando Na beirada da cama lá E os dois dormindo E isso Foi uma meia hora Escutando mesmo O roncado do menino Foi quando O menino levantou Estava escuro O quarto escuro Não dava pra ele me ver Nada Foi quando ele Levantou Pôs a mão Pôs a mão na minha cabeça E começou Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Deitou e dormiu Aquela hora Aquela hora pra mim Levantou só pra Essa profecia Esse dia pra mim Foi Se perguntar Ele nem lembra disso Ele estava aprendendo A falar Ele estava Ele estava Ele falava E cuido E cuido Mas ele falou Perfeitamente Aí comecei a chorar E aí amanhã Ele acordou O que foi Eu contei o caso Aí ficou dois bestas Chorando lá na hora Mas assim Deus respondeu na hora E aí de lá pra cá Eu estou igual Menino birrento Quando alguém mexe comigo Ou fala alguma coisa Eu corro e conto pro papai E Deus Ele tem sempre Me respondido Não é certo Não Quando você se posiciona Pra ele Ele te ouve Ele não te deixa Envergonhar E te responde Na hora certa O problema é que A gente procura ele Só no momento Do problema Aí ele fica Também meio chateado Procura quando precisa Agora quando você tem Uma vida Constante com ele Fala com ele No dia bom No dia ruim Às vezes não tem Nem nada pra falar Mas fala mesmo assim Exatamente Ele Você tem crédito Tem uma atenção Tem crédito O problema maior Porque você vai orando Você vai É tipo um banco Você vai acrescentando Na ação Mas o problema É porque hoje A gente tenta resolver Primeiro do nosso jeito E quando o trinta Lascado É Não Vamos ver aqui Com as minhas forças Até onde vai Eu tenho essa dificuldade A gente A gente Homem A gente tem essa dificuldade A gente quer resolver as coisas E esquece de consultar a Deus Aí quando o negócio arrebenta Aí ele vai Pai 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 Precisa do senhor Não eu mudei Mas depois que você experimenta isso Que você está experimentando Você já não consegue mais viver Da forma que vivia antes De tentar resolver as coisas primeiro Para depois levar Para o seu pai Não Depois que você Passa A orar mais Conversar mais com ele Você vê A igreja totalmente diferente Você sente Quando a igreja está vazia Dele Você sente Quando Você vai para a igreja Porque hoje é o seguinte Meu pastor é bem rígido Se você chegar lá E mexer no celular Ele chama a sua atenção Você pode ser visitante Visitando o jeito que você tem Porém Quando você vai em outra igreja Você fica Acuado Porque Você fica com medo Mexendo no celular Mas você acaba Adaptando com aquilo E vê que Deus vai agradando daquilo E você vai lá realmente Para prestar um culto Primeira reverência Reverência exatamente Hoje não tem Não tem Reverência Não tem Você entra na casa do senhor Como se fosse a casa Da mãe João Exatamente Então as igrejas Rapaz Que dá raiva Eu tenho uma dificuldade Assim Quem me conhece sabe Com barulho Dentro da igreja Rapaz Você falou isso Eu fui numa igreja Uma vez Eu e a minha esposa Nem tinha filho Tenho Mais de 4 anos Nem tinha filho ainda E a gente foi na igreja Uma igreja grande Aqui de Goiânia Rapaz Chegou lá Eles soltaram tanta fumaça Dentro da igreja Que a gente teve que sair Para fora Fumaça E aqueles Que soltam Uns negocinho colorido Não É os papel Uns papelzinhos Você estoura aqui Rapaz Não sei o nome daqui Mal sei o que que é Confete Isso Ah moço Sabe assim Parecia tudo Menos uma igreja Pois é Então assim Acabou a reverência Naquele momento Ali não tinha reverência Antigamente era bom Porque é o seguinte Eu sei que eu conheci Um crente de longe Hoje eu já fiz demais Hoje você é crente Cara Você é crente mesmo E pra mim É muito gratificante Quando a pessoa fala Cara Eu vejo Deus Na sua vida Nossa Não tem trem Que toca mais Que isso Não Sinceramente Você me ajudou demais Eu vejo Deus Na sua vida Então Não tem preço Que pague Não tem Eu sou motorista De aplicativo E essa semana Mesmo Uma passageira Entrou no carro E falou Você é evangélico Sou crente Graças a Deus A hora que entrou No veículo Entendeu Então assim Isso é bom demais Isso é bom Hoje pela forma O modo da gente falar Já é diferente A gente não xinga A gente não usa Palavras de baixo calão Então Hoje Quando você tem Uma vida correta Quando você é crente As pessoas reconhecem Só que Tá difícil reconhecer Hoje tá difícil reconhecer Não tá difícil mesmo Mas é É igual eu tô falando Você vê Eu peguei uma aluna agora Que ela tava com um problema Familiar Familiar E Eu falei pra ela Você ora Ela não precisa orar Não Mas eu oro Na hora de dormir Falei Não isso é sua obrigação Agradecer pelo dia Que iniciou E agradecer pelo dia Que se findou É obrigação sua Agora Algo a mais você faz No decorrer do dia Você Ah não Não sei nem como é que faz Falei Tá então Vamos fazer o seguinte Na hora que você chegar Na sua casa lá De madrugada Que é o horário Que ninguém vai te atormentar Ninguém vai falar contigo Esse horário Você levanta A hora que você for No banheiro de madrugada Eu sei que você faz isso Tem uma hora Que tá bem angustiada Aí ela Como é que você sabe Eu falei É o horário que você vai falar com ele É o horário que ele vai te escutar Porque a gente tem A gente pensa que Deus não escuta a gente Mas é nessa hora Que a gente tá mais triste É a hora que ele vai escutar a gente É que a gente fala com ele Com maior sinceridade Aí eu falei assim Aí você fala pra ele assim Jesus senta aqui Senta aqui nessa cama aqui No sofá Senta aqui Vamos ver uma parada aqui Nós dois Aí ela mais assim Eu falei Ué igual eu tô conversando contigo E Jesus minha vida tá assim Meu esposo tá assim A minha casa tá assim Meus filhos tá assim Eu tô moída Tô só o caco O que que o senhor pode fazer pra mim O senhor pode me dar uma solução Falei Conta pra ele Mas conta Se tiver vontade de chorar Chora Mas chora pra ele Não chora pro fulano Pra vizinho Não chora pra parente Não chora pra marido Chora pra ele Porque se você chorar pra uma pessoa A pessoa vai falar Você tá com frescura Agora se você chorar pra Deus Ele vai colher suas lágrimas Ele vai te consolar Vou fazer isso aí Depois faça E depois me conte Ela começou a contar E começou a mandar Estou orando por você Então ela influenciou A casa dela O marido dela Já começou a influenciar Os irmãos dela Então a atitude sua Tem muita gente que fala assim Eu queria pregar Eu queria ser um pregador Da igreja e tal Mas Exatamente Mas esquece que do lado Tem gente morrendo Essa atitude de mandar mensagem Estou orando por você Teve um dia que eu mandei mensagem Pra um amigo meu Ele tava amarrando a corda Ele tava amarrando a corda E eu mandei mensagem pra ele Porque tipo assim Eu lembrei de você aqui Eu lembrei de você Então eu vou mandar mensagem pra você Orando por você Aí já oro por você Aí vai aparecendo os nomes na cabeça Eu vou mandando E nesse dia eu mandei mensagem pra ele Ele falou Olha Não sei o que tá acontecendo Mas Deus Ele é capaz de resolver Todo e qualquer problema Orando por você Nesse momento E na hora ele marrou o trem Falou Eu vou Rapaz não vou fazer isso Não O cara me marrou Tudo certo Entendeu Ele pediu Não fala Não comenta Não tranquilo Então Isso aí é uma das coisas Que acontece Aconteceu algo parecido comigo Não foi em questão de oração Mas foi em sonho Assim Quando eu Quando eu comecei a Escrever esse zinco Por exemplo Sozinho não posso Aquele Desiste não Eu tava passando por uma fase difícil demais Depressão né E aí eu Com aquela dor no meu coração Eu falava Eu preciso ajudar outras pessoas Tenho certeza que tem mais gente assim né E aí eu comecei a pedir Deus Coloque pessoas na minha vida assim Pra me ajudar Coloque pessoas assim pra me ajudar Assisti aquele filme Mais um homem Como é que é? Até o último Até o último homem E aí ele tem uma frase lá Que mexeu muito comigo Que é Que ele fala Me ajude a salvar mais um Mais um É Só mais um Só mais um Coisa assim E aí Eu peguei e falei isso pra Deus Deus só mais um Só mais um E aí Eu sonhei Com uma pessoa Essa pessoa A gente conhece Mas não vou nem citar Ela Essa pessoa Eu sonhei com ela Tentando tirar a sua própria vida E eu acordei no outro dia Fui trabalhar E uma agonia no peito Moço E um sentimento ruim Um sentimento ruim Gente eu preciso falar com essa pessoa Eu preciso falar com essa pessoa Mas onde essa pessoa tava Ele não tinha como ligar Não tinha como entrar em contato Eu falei Cheguei no meu chefe Chefe Seguinte Tive um sonho assim 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 E eu não quero correr o risco De esse sonho ser verdade Eu preciso ir lá Aí ele falou Samuel Você tem um dia Pode ir Meu chefe Falou vai Parece que Deus tocou no coração dele Ele falou assim Deixa ele ir Cheguei lá Nesse lugar E no meio do caminho Eu fui orando E falando com Deus Falei Deus Eu quero que seja tudo naturalmente Eu não quero forçar nada Se realmente estiver acontecendo Alguma coisa O senhor vai mostrar pra mim Essa pessoa vai se abrir comigo E assim eu fiz Cheguei lá Não, eu vim aqui almoçar Almocei Passou um pouquinho E aí começou a conversar Sentamos ali Juntos ali Aí tocou o hino lá O pedaço de coração Que fala exatamente Sobre o coração Partido e tudo E a pessoa dizendo Eu tô passando exatamente por isso Falei É mesmo? Sabia de nada, né? Não tava nem imaginando nada Não é mesmo É por quê? Aí começou a me contar Falou que naquele dia Mais cedo Ela tinha saído Tinha pegado uma faca E passado no punho E a faca passava E não cortava De jeito nenhum Ela ia no cabelinho assim Raspava assim Os cabelos saiam tudo Mas passava no punho E não cortava Então a faca tava afiada Ela ia lá Amarrava uma corda Pendurava E a corda desamarrava sozinha E aí Eu orando Eu fiquei assim Graças a Deus Que eu tinha me colocado Naquele lugar Pra Deus me usar E eu fui lá Orei com a pessoa Aconselhei Dei meu ombro Sabe? Eu estendi minha mão Até hoje Converso muito E amo muito aquela pessoa E não deixo De amar nunca E agora Quando a gente tá Nas mãos de Deus E se permite ser usado Se permite Sim Deus trabalhar Usando a gente mesmo Cara Vidas são salvas Realmente Não são nem Na questão de aceitar Jesus Mas são vidas Que o diabo perde Todo dia Quando a gente Se coloca no lugar Fora as mensagens Que eu recebia Samuel Tava em depressão E a sua música Ou o que você falou Exatamente Me levantou Foi isso que Eu acho assim Eu nunca quis ser cantor mesmo Teve uma época Que eu queria ser cantor Mas nesse período Eu só queria ajudar alguém Minhas músicas Nunca teve muita visibilidade E hoje eu também Outra coisa que eu ia te falar Quando a gente Entende que o nosso propósito Nas mãos de Deus Não é ter visibilidade É É simplesmente Ajudar algumas vidas É simplesmente Deus usar Nosso pouco acesso Para as pessoas certas Eu ia te falar isso Na hora que você tava falando Sobre a oração E se colocar No lugar que Deus quer Então assim Deus Por pequenas coisinhas Salvou algumas vidas Rapaz Isso pra mim é gratificante demais Eu acho que isso é Tão gratificante Se não mais Do que uma pessoa Olhar pra você Se eu vejo Deus em você Ah você é crente É alguém ligar pra você Olha Você salvou minha vida Eu ia te dar minha vida Eu não tinha mais esperança Pra viver E o que você falou Graças a Deus É claro Salvou a minha vida É muito bom Moço Toda vez que eu lembro disso Isso é bom Porque eu já pensei Também em tirar Minha própria vida Mas você sabe uma coisa Esse tipo de coisa Aconteceu comigo Quando eu era mais novo Quando eu era bem mais novo Eu não sei o que acontece Com a gente Parece que a gente Vai envelhecendo Vai perdendo os costumes Mas eu Solteiro ainda Eu lembro Tem um fato Eu tenho até o contato Dela até hoje Irmã Cruzinha Eu era criança Eu e meu irmão E ela teve Tinha um problema de pressão E a pressão dela Baixou muito Muito mesmo E tava só eu e meu irmão Lá na casa dela Junto com ela E a gente começou A cantar pra ela Ela tava passando muito mal E a gente começou A cantar pra ela E ela melhorou De uma hora pra outra Melhorou E até hoje Ela conta isso E chora Se alegra Disso que Deus fez Através da nossa vida E outro foi um irmão Que eu tenho Tá aqui em Goiânia já Um irmão Parceiro nosso Que ele Muito mal Hoje ele é crente Mas eu fui lá Eu adolescente Fui lá falar com ele Ele era brabo Não gostava de crente De jeito nenhum A mulher dele era crente Mas ele não gostava De crente de jeito nenhum E eu fui na casa dele Visitar ele Li um trecho da Bíblia Dei uma palavra pra ele E ele meio sem querer aceitar E aí a noite Ele foi pra igreja E aceitou Jesus Por causa da palavra Que eu nem lembro O que eu falei pra ele Não faço a mínima ideia Do que eu falei Mas eu lembro Que eu sei que Deus Me usou ali naquele momento Pra fazer isso Porque você se colocou Na brecha na hora Se posicionou Exatamente Às vezes nem é Porque a gente quer Deus usa a gente Ele aproveita a oportunidade Exatamente Ele aproveita a oportunidade Tanto é que tem gente Que tem uma importância grande Na vida de outras pessoas Que infelizmente Nem vai conhecer o céu Mas Deus usou Aquela pessoa ali Deus aproveitou Aquela oportunidade Talvez a oportunidade Que tinha no momento ali Era aquela Então Deus Ele vai nos usar Se a gente tiver preparado Ou não Vai depender da necessidade Que ele tem Pra vida de alguém Às vezes ele vai nos usar Pra salvar alguém Já usou até uma jumenta Exatamente Tem gente que é mais boa Que jumenta Mas assim É muito melhor A gente estar Preparado Com certeza Na brecha É bom a gente estar Lado a lado Exatamente Porque ser usado Por ser a última opção É triste demais Ah não É a última opção É a jumenta Vai lá Tem outro Beirando mesmo Vai você mesmo Não Doído demais Eu quero ser o último Eu quero ser Quem sabe a primeira opção de Deus Ó eu posso contar com aquele ali Esse aqui eu posso contar A qualquer momento Ele tá Vigiando Tá andando nos caminhos certinhos Tá buscando Tem um são Nós dois tem uma comunicação diária Não é muito mais melhor Paga um preço né É doído né Pra quem mais é dado Mais é cobrado Entendi Mas é muito gratificante Porque é o seguinte Você sabe que você tem problema Mas você sabe que você tem a solução do problema Já aconteceu também Só te cortando aqui Já desculpa De você não tá muito legal Você mesmo Você não tá bem E aí Deus manda uma pessoa Que tá pior do que você Quase tadinho Não é Você não tá legal Você não tá afim de ajudar Não vou fazer nada não É não vou fazer nada Aí Deus pega e manda uma pessoa Que tá passando uma situação pior do que você E você acaba Ajudando ela Ah é Tem os microfones aqui né Verdade diretor Desculpa Então acontece muito Demais a conta Muito É Tem hora que você tá A capa mesmo Só o quimba Ah naquela época mesmo Dos meus problemas Mas esse que aconteceu com você Samuel Foi a experiência Porque se você não tivesse vivido Sentido na pele Você não teria dado valor Praquilo que Deus mandou você fazer Não dava Não dava Eu falo pra todo mundo Aí você vai falar assim Não Eu achava que depressão Era Friscura Exatamente Eu achava Eu pensava Não Bobeirinha Ah não Se a pessoa É só parar de pensar nos problemas Mas não é gente Além de ser uma doença Também entra até na questão Da gente não ser grato Foi o que me salvou De verdade Foi aprender a ser grato Foi o que eu pensava demais Nos problemas Nas dores E aí esqueci de agradecer também Pelas Por estar vivo Simplesmente por estar vivo Né Aí eu li um Eu acho que Não lembro agora Acho que é Romanos 1, 21 Acho que é isso mesmo Que fala que o povo Se entristeceu Entristeceu Porque Não honrava a Deus E não lhe era grato Lá diz isso Eu abri a Bíblia do nada Tá escrito isso Eu falei Uai Será que é por isso Que eu tô triste também Será que é porque Meu coração tá assim Surto por causa disso Aí eu comecei a falar Quer saber Esqueça os problemas Vou só agradecer a Deus Vou deixar Deus trabalhar Na minha vida Eu apenas sendo grato Vou parar de pedir Eu orava Senhor Jesus Teve estranho no meu coração Eu começava a falar assim Deus obrigado Por ter me dado mais uma chance De estar vivo Todo dia eu acordava Eu falava isso Obrigado por ter me dado Mais uma chance De estar vivo Desempregado Cheio de sonho E cheio de frustração Todo dia eu acordava Já pronto Pra próxima derrota Era todo dia assim E aí só Aprendi a confiar em Deus E ser grato Mudou Eu tava falando De a gente tá ruim Nessa época que eu tava Meio ruimzinho também Eu comecei a fazer As lives no Instagram Você lembra daquela época Que eu fazia todo dia Praticamente uma live no Instagram Eu tava ruim Só que toda vez que eu abri uma live Eu via As pessoas ali conversando E eu dava uma palavra Falava alguma coisa no meu coração Às vezes eu até chorava Na live Então eu tava ruim E alguém falava lá Não obrigado por essa palavra Deus tocou no meu coração com isso E eu só tava desabafando Na verdade E aquilo me melhorava Eu ficava bom Eu tava ruim Você viu que tinha gente maior aí Tinha gente pior do que eu E porque eu vi Que a pessoa melhorou Melhorava também Aí eu passava uma semana É porque às vezes A nossa doença É a cura pra outras pessoas Exatamente Nossa, profunda Mas é Você viu Eu não sei de onde eu tirei isso Não, meu diretor Mas é boa Mas realmente é É desse jeito A nossa doença Muitas vezes é a cura de outro Tá muito desesperado aqui Mas O bom é que Deus Ele sabe Trabalhar com Pequenas coisas Ele dá uma experiênciazinha Que pra gente parece ser tão besta Não, mas pra que ir Eu não precisava passar por isso Lá na frente Você vai entender É Meu pai falou pra mim Agora a gente fez uma viagem E ele olhou O que você tá passando A gente tava conversando Sobre uns problemas Aí ele falou O que você tá passando agora Essas suas dificuldades Vai servir pra você Lá na frente Pro seu filho Você falar Quando ele vir Falar assim Ah, mas eu tô passando por isso Na igreja Como é que eu faço Eu vou sair da igreja Ele falou assim Você tem a opção Ele falou assim Você tem a opção De desistir agora E lá na frente Você ensinar pro seu filho Desistir Ou a opção De você enfrentar Esses problemas E falar pro seu filho Que enfrentando Você consegue vencer Então Experiência É sempre podendo ajudar Eu costumo dizer Que nada é por acaso Tudo tem um porquê Um pra quê Então toda vez Principalmente o aluno Vai falar comigo Eu já falei isso Nada acontece por acaso Tudo tem um porquê E o pra quê Ah, isso é Fior que é verdade Nada acontece por acaso Isso é verdade Tem tanta coisa ruim Que acontece na nossa vida Mas lá na frente Vai gerar alguma coisa Deixar a gente mais forte Deixar a gente mais forte Na minha vida Que eu fico pensando Se não tivesse acontecido Tanta coisa ruim Eu não estaria desfrutando Da bonança Quando Quando Me chamaram Pra fazer o CD Foi na época Que eu tava Mais arrebentado Sem reais Sem dinheiro Sem nada Na época Que a minha mãe Deu um infarto Minha mãe Deu um infarto Eu era o único Que tava em casa Firme em oração Aí foi Minha mãe Deu um infarto Meu pai Deu dengue Hemorrágica O médico Mandou embora Pra casa morrer Que não tinha como Fazer mais nada Minha mãe Chegou lá No hospital Meu pai Tava com algodão Na orelha E no nariz Pra estancar um pouquinho O sangue O médico O médico falou Não tem como Eu fazer mais nada E Foi minha mãe Foi meu pai E depois foi minha irmã A minha irmã Arrumou Uma Enfermidade No olho Que essa parte Branca do olho Que a gente tem Ficou vermelhinha Eu lembro disso não Então Foi assim Eu falei Mãe Vamos passar tudo Quietinho Caladinho Porque ninguém Precisa saber Vamos E só nós aqui mesmo Vamos ficar caladinho Vamos morar Então foi E foi a época Que Eu tava Bem destruído Bem detonado Aí o Marcelo E o Davi Mandou mensagem Escolhe uma música aí Falei Escolhe uma música Que música E o correndo Do Davi Que eu não tinha dinheiro Aí ele falou Escolhe Escolhe uma música lá Que é a música No deserto E aí Chamou Para ir lá O CD saiu Então Foi na época Mais difícil mesmo Mas foi a época Que eu Mais busquei Foi a época Que eu mais estive No monte E foi a época Que eu mais vi Deus do lado Foi a época Que eu mais Me coloquei Falando assim Eu não Balado não Jesus Se eu não me ajudar Eu não sou nada mesmo não E foi a época Que ele mais me carregou E se eu não tivesse Não tivesse seguido O exemplo do meu pastor Que foi a pessoa Que me incentivou a orar Igual eu falei assim Olha É fácil falar para você Você tem que orar Esse problema Você só resolve Quando você ora Agora ele falou assim Vamos orar Eu vou com você Então isso aí Me incentivou demais E isso é o que eu passo Para os meus amigos Para os meus alunos Vamos orar Que hora que você quer orar Então eu me coloco Na brecha Para o cara Para ajudar também Isso me ajudou demais Oração Nunca é pouco E você pode ter certeza Que Essa fase sua Foi o que te deixou forte Para você passar Para você estar Do jeito que você está hoje Com a cabeça que você está hoje O que pensa Você Há três anos atrás Estando Responsável Pelas pessoas Que entram todo dia no carro Seu Você tinha essa palavra No dia Todo dia para eles Você poderia ajudar eles A seguir em frente Não tinha E quando eu não tenho nada Para falar Eu falo Para aqui Repara Vamos orar E você faz isso Aí A gente ora Porque tem vezes Que o aluno está bem perturbado Bem Vamos orar Às vezes chega uma pessoa Que você já reprovou Sei lá Cinco, seis vezes Com o outro lá Já Ih demais E fala para você Não Essa é a última É a última vez que eu vou tentar Eu só vou tentar Porque falarem que eu sei Eu passo Oi Eu vou tentar aqui com você Resposta Aí fala Jesus do céu Primeiro que eu vou fazer agora Então vamos orar Vamos fazer um propósito Você vai pegar tantas aulas Mas primeiro a gente vai orar Ah não cara Não Vamos orar cara Então beleza E aí Dá certo E de lá para cá A pessoa já aprende a orar Então tipo assim Já semeiei Você está sendo instrutor duas vezes Duas vezes Mas é Toda hora Entra pessoas É toda hora Entra pessoas Detonadas dentro do carro E eu só peço para Deus Manda só os ruins mesmo Nossa Só os que estão precisando De ouvir alguma coisa E o bom que você cria amizade Com eles mesmo Porque vive postando lá Nos status lá Fazendo graça Com eles Acordando de madrugada É não Tipo assim Os meus alunos Eu crio um hábito Viro amigo Porque eu saio deles Mas eles me mandam mensagem direto Tem um aluno Que ela fala assim Toda vez que ela vai postar Alguma coisa minha Ela fala Meu instrutor Meu mentor E Meu advogado Porque ela Teve um problema lá E eu tive que brigar Por ela lá No dia da prova É E E ela fala Meu psicólogo Aí Tipo assim Vai postando E o povo vai vendo Isso Cria um vínculo E ela só fala Meu amigo E tal Então É muito gratificante O jeito que Deus Quando você se coloca Não presta É um jeito diferente De Deus trabalhar Na vida das pessoas Um jeito diferente Como é que você já imaginou Alguém vai Tá doente Vai fazer uma aula De direção E lá Deus Trabalha e cura aquela pessoa Cura o coração Na verdade A aula de direção Já é muito estressante Muito estressante É muito difícil Você pegar Hoje o trânsito Em Goiânia é caseira É Muito difícil Quando eu fui tirar A habilitação Meu Deus do céu Estresse total Estresse total Não O bom é que Quando eu fui fazer Minhas provas As duas primeiras vezes Que eu reprovei Eu tava calminho Aí Deus Falou comigo Assim Que eu tava com vontade De tirar carteira Pra mostrar pros meus amiguinhos Que tava tirando carteira Também Que eu tinha dinheiro Pra tirar carteira Mentira Tava juntando Nas moedas E aí Deus foi tocando Assim Foi me ensinando Aí Eu não passei na primeira Não passei na segunda E eu não errava nada Eu fazia tudo Que o instrutor mandava Do jeitinho Que ele falava Eu fazia E aí na hora Eles inventavam Lá Não sei Uma lei nova Lá Código novo É E eu falo Ele não me ensinou Esse trem O que que tá acontecendo Mas a maioria Do pessoal Que vai tirar carteira Hoje É porque Quer mostrar pra alguém Que consegue Isso É pra mostrar pra marido Pra família Ou pra se mostrar Eu tinha um problema Que eu saí de uma igreja Onde tinha pessoas Com nível bem mais Superior do que eu De vida mesmo E aí eles tiraram a carteira E já conseguiram ganhar um carro Ganhava moto Eu falo Tem que ter pelo menos Uma carteira de habilitação Pra estar mais ou menos No nível E aí foi quando Deus falou pra mim Assim ó Enquanto você Não reconhecer Que Isso não Não tem necessidade Na sua vida Você não precisa ser melhor Do que ninguém Você não precisa Se igualar a ninguém Também Você não vai passar E aí eu passei um mês Eu fiz o teste Duas vezes em um mês E no outro mês Era pra me fazer Eu passei um mês Eu falei Quer saber Eu não vou fazer agora Eu vou orar E comecei a treinar Meu coração e minha cabeça Eu não preciso fazer nada Pra mostrar pra ninguém Eu não preciso fazer nada Pra mostrar pra ninguém E isso até hoje É o que eu falo Pro meu subconsciente Assim as vezes Eu vou fazer alguma coisinha Ah mas fulano vai ver Não mas o que fulano Tem que saber Meu Deus do céu Rapidinho já me Eu falo pros meus alunos Segui Você não tá tirando carteira Pra mostrar pra ninguém não Você não precisa Ficar mostrando pros outros Ninguém paga suas contas Você precisa tirar carteira Pra provar pra você Que você consegue Eu tava com uma aluna agora Que ela era taxada Na família Como a mais burra E ela sempre falava isso Eu falei Sabe por que você é burra? Porque você é burra mesmo Porque você aceita O povo falece de você Aí ela Não Eu falei Não Porque toda vez Que a pessoa falar Alguma palavra negativa Pra você Você tem que retrucar Ela fala Eu não aceito Você está falando de mim Fala Eu te repreendo Em nome de Jesus Eu posso falar Pode falar isso aí Ui Agora toda vez Que uma pessoa For falar alguma coisa Pra você Você abaixa a cabeça Você está aceitando O que a pessoa Está falando do seu A pessoa falou alguma coisa Você se posiciona Não é assim não rapaz Opa Uai Que que é isso Se posiciona Eu falei Ela não Eu vou tirar a carteira Eu tenho que pegar Mais 10 aulas Fulano falou Que eu tenho que pegar Mais 10 aulas Eu falei Você não vai pegar Mais 10 aulas Não Mas eu tenho que pegar Quem é seu instrutor? Eu falei Você tem carteira? Ela não Eu falei Pois eu tenho Então é eu É eu que vou te dar a ordem Aqui Você vai pegar Mais 2 aulas E pronto Mas só mais 2 Eu quero mais 10 Eu falei Você vai pegar Mais 2 e pronto Eu falei Você tem fé? Ela Não muito Eu falei Então você vai usar a minha Então você vai usar a minha Aí eu orei com ela Eu falei Jesus Ela está falando Que não tem a fé Então acrescenta A minha fé Na vida dela E mostra pra ela Que ela não precisa Dos homens Ela precisa Do Senhor Mostra pra ela Quem é o Senhor Na vida dela Que agora que ela Está começando A entender Quem é o Senhor Mostra pra ela Começa mostrando Só nessa habilitação E Jesus Eu quero Nenhum ponto Eu quero Que ela faz a prova E nenhum ponto Ela fez a prova E veio de lá Pra cá chorando Eu falei Bom, boa mulher Mas na oração Eu falei Jesus Seja como for A tua vontade Se ela passar Vamos dar a glória a Deus Se reprovar Vamos dar a glória a Deus Porque não é hora Aí ela veio de lá pra cá Eu falei Ainda bem que eu já preparei O terreno Se eu passar Mas aí ela Ela veio Me abraçando E falando Olha, a sua oração Do jeito que você orou Aconteceu E eu não cometi Nenhum ponto Foi porque você orou Eu falei Não, porque você se colocou Na brecha Porque você aceitou Não adianta nada Eu orar E você não abrir O coração pra Deus A palavra que eu lancei Não foi em vão É, ia ser em vão Então você aceitou aquilo Você comprou Abril comigo Então Deus aceitou Então você não tem Que me agradecer Você tem que agradecer A Deus Eu fui só um instrumento Naquela hora Agradeça a Deus Do mesmo jeito Que você aprendeu agora Orar Fala com ele Falei Te vira agora Fala com ele Isso é o que acontece E Deus trabalha isso Porque Quando eu fui fazer A minha prova mesmo Eu tinha tudo Pra reprovar Entrou um menino Correndo atrás de raia Na frente do carro Eu freiei Não apaguei o carro O caminhão Entrou na minha frente Me fechou Eu tremendo Eu fui lá devagarzinho Desviei Fui embora Trânsito cheio demais Fiz tudo E não levei um ponto também Porque Deus ensina Bora cantar uma Bora cantar uma também E eu? Assim? Não sabe cantar nada mesmo? E tu vai cantar pra quem mesmo? Não sei Chega de passar vergonha Conta eu Ah Joelho A casa é sua? A casa é sua É do Tito Não É do Fábio O Tito não quis liberar mais não É mesmo? Tem que ir lá conversar mais O que ele vai fazer? A casa é sua? Então vai aí A casa é sua Pode entrar Senhor Esteja à vontade Eu quero te abraçar Esse povo o Senhor já conhece Mas faço questão de apresentar É aquele que o Senhor comprou Na cruz do Calvário O vaso é seu Pode usar, fazer o que quiser Ou mudar de lugar Afinal ele está adornado Só pra te agradar Uma visita assim a gente espera Em qualquer horário Pode entrar Senhor Passa de conta Passa de conta Usa-me O vaso é seu Pode usar, fazer o que quiser Usa-me Usa-me A casa é sua A casa é sua A casa é sua Pode entrar Jesus de Nazaré Essa é sua Essa é a sua casa Pode entrar Fique a vontade Aqui tudo é seu Foi por minha causa Que o Senhor morreu E hoje é o meu momento E hoje é o meu momento E hoje é o meu momento triunfar Essa é a sua casa Pode entrar Fique a vontade E aqui entre nós Sinto o seu perfume Ouça a sua voz Sua presença É real Sua presença É real Não tem um pedaço Bom demais Essa é sua também Do seu CD? É Olha aí que maravilha Eu quero pedir só mais uma Você falou que Você ouvia meu pai cantando Eu não sei se ela fica comigo Um dia Não era essa? Ah é essa Toca demais É Aqui ela fica A corda ali desviou Até ele afinando violão é bonito Diferente né? Rapaz Pra mim tava afinadinho E olha que eu toco Violão não toco não Quando a gente Tá na frente de uns camaradas Desse A gente nem fala que toca A gente brinca É o dedinho galto Violão É A gente Brinca de violão É o do Meu amigo Eu queria errar do jeitinho Que ele erra Não eu tenho ele errando Fica comigo Aquela versão Acústica Isso Essa vai pro Divino Neves Divino Neves Um dia comecei A meditar E vi que não podia assim Continuar Vivendo sem a luz Então correndo eu fui Em busca De Jesus E logo que encontrei Eu fui falando Eis-me aqui Senhor Corpo, alma E coração Só pra te servir Fica comigo Fica comigo Fica Comigo Eu quero ser Eu quero ser O seu amigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica Comigo Eu quero ser Eu quero ser O seu amigo O seu amigo Música Hoje eu me sinto tão feliz Que nem sei como explicar Só sei que ele está sempre ao meu lado E nunca vai me abandonar Nos momentos difíceis da vida Ele é meu abrigo Por isso eu não me canso De dizer Fica comigo Fica comigo Eu quero ser Eu quero ser O seu amigo Fica comigo Fica comigo